Música Clayton Pacheco Galdino, eu fui diretor executivo na gestão do Eduardo Machado de 2009 a 2011. A Conage, ela teve uma importância gigantesca na minha vida pessoal e profissional. Desde que eu iniciei no associativismo aqui em Santa Catarina, participei da Associação de Jovens Empresários da minha cidade, aqui em Criciúma. Depois eu conheci o SEGESC, que é o Conselho Estadual de Jovens Empresários aqui de Santa Catarina. E através do SEGESC eu conheci a Conage e para mim isso abriu muitos horizontes. À medida que eu passei a participar da Conage, conheci pessoas do Brasil inteiro e a Conage, ela teve uma importância fundamental na criação do meu negócio. O meu negócio, quando eu entrei aqui na Aja, aqui em Criciúma, ele ainda era um negócio que atuava só regionalmente. À medida que eu conheci o SEGESC, eu passei a atuar estadualmente. E quando eu conheci a Conage, eu passei a atuar nacionalmente. Portanto, a Conage teve uma importância fundamental na minha vida profissional porque o meu negócio, a cliente, amigo, ele se tornou um negócio nacional graças à Conage. Alguns dos colegas que participavam da Conage comigo naquela época foram meus clientes ocultos em cidades ao redor do Brasil, onde meus clientes tinham lojas. E isso me ajudou a fazer com que o meu negócio crescesse drasticamente. Acho fundamental que as pessoas participem de movimentos associativistas como o da Conage, porque isso eleva a qualidade da pessoa, faz com que ela desenvolva muito mais habilidades e principalmente consiga se relacionar com mais gente. O meu networking hoje, ele é um networking que cresceu muito à medida que eu entrei na Conage e eu uso muito isso hoje. A Conage me fez entender também valores muito específicos de cidadania, de ajudar e também de entender que o empreendedorismo é a melhor política social. Acredito muito que as pessoas que têm condições e hoje podem participar de entidades associativistas como a Conage só têm a ganhar. Eu acredito que hoje, se eu tivesse oportunidade de voltar no tempo e falar para o Clayton lá de trás, eu teria dito Clayton, continua realmente. A Conage é um bom lugar para você te desenvolver, é um excelente lugar para você fazer amigos e também para fazer negócios. Mas principalmente é um lugar onde a gente vai ajudar o desenvolvimento do nosso país através das nossas empresas e através do estímulo ao empreendedorismo. Eu acredito muito na força da Conage, torço para que a Conage, não só torço, mas quero ajudar muito a Conage para que ela se mantenha perene e ajude tantos jovens como me ajudou no passado.